Hoje você vai aprender a criar um pendrive com o novo Windows 11, versão 24H2 Enterprise LTSC. Vamos aprender a baixar isso no site da Microsoft e colocar no pendrive usando o programa Rofus. Fique com a gente até o final. Vamos abrir qualquer navegador e vamos estar em pesquisar, download do Windows 11 Enterprise LTSC e vamos dar o Enter. Se você tiver com dificuldade de alcançar essa página, na descrição do meu vídeo eu tenho o link. Você clica no link que vai vir diretamente para essa página. Vamos dar um clique nesse primeiro link que vai começar a fazer o download dessa ISO. Em seguida vamos abrir uma outra página aqui no navegador e vamos digitar Rofus. Vamos vir aqui na barra de rolagem lateral. Vamos chegar aqui e vamos dar um clique aqui em Rofus 4.5P. Fechar a propaganda e se aparecer. Aqui então nós estamos baixando a nossa ISO e já foi baixado já o nosso Rofus. A nossa ISO do Windows 11 e o nosso programa Rofus já foi baixado com sucesso. Então podemos fechar o navegador. Agora vamos colocar um pendrive na porta USB. Esse pendrive tem que ser no mínimo de 8GB de armazenamento. Aqui está meu pendrive. Eu posso clicar com o botão direito e clicar em formatar. Para me certificar que esse pendrive esteja bom. Formatação concluída com sucesso. Até o próprio programa Rofus ele já faz essa formatação. Eu faço sempre antes para ver se meu pendrive está bom. Só para mim não perder tempo. Que as vezes eu começo a fazer e depois meu pendrive está ruim. Aí não adianta nada. Eu vou perder um tempo danado. Já limpamos o nosso pendrive. Agora vamos abrir o nosso programa Rofus. Vamos aqui no explorador de arquivo. E vamos vir em download. Vamos dar um clique sobre o Rofus. E clicar em sim por Windows permitir. Não, não precisa atualizar. Agora vamos fazer uma configuração no programa Rofus. Para a gente criar o nosso pendrive bootável. Aqui já fiz o reconhecimento do nosso pendrive. Aqui nós vamos ter que inserir a nossa ISO do Windows 11. Opções de imagem deixa aqui a instalação padrão do Windows 11. Esquema de partição deixam sempre em GPT. Sistema de destino. Essa aqui já é o padrão UF. Aqui o nome do volume. Vocês podem dar qualquer nome a esse pendrive. Vou colocar aqui o Windows 11. 24H2. Sistema de arquivo faixa 32. Basta somente vocês clicar aqui em sim. Marcam todas essas opções. E clicar em ok. Aviso que todos os arquivos vão ser eliminados do pendrive. Clico em ok novamente. Que assim o Rofus vai fazer o nosso pendrive do início ao fim. Para a gente poder formatar os computadores e notebook com o novo Windows 11. Na sua versão 24H2. Vamos aguardar. Já alcançamos 50% da criação do nosso pendrive botável. Depois que vocês criarem esse pendrive. Vocês vão instalar com uma facilidade. É a mesma coisa como estivesse instalando a versão 21H2 e 22H2. Eu tenho um vídeo no canal ensinando como é que instala o Windows 11. Não muda quase nada. Essa versão no qual vocês estão criando o pendrive. Ela está em inglês. Mas depois que vocês instalar essa versão em inglês. Vocês vão em configurações do Windows 11. Lá vai ter a opção para você colocar ela para português de Brasil. Vocês dão um clique no arquivo. E vocês colocam para traduzir para português de Brasil. Copiando arquivos da ISO. Alcançamos 99%. Aqui embaixo vocês podem notar que fica correndo os arquivos que está copiando. E aqui é o lado onde está o cursor do mouse. Informando o tempo. 17 minutos e 50 segundos. Vamos aguardar aí. Agora aplicando a configuração do Windows para dentro do nosso pendrive. Esperar fazer o carregamento agora até 100%. Agora é mais rápido do que a primeira fase. Para montar o nosso pendrive com o novo Windows 11. Alcançamos aí 38%. Alcançou 99%. E já está quase finalizando o nosso pendrive. Terminou de fazer a criação do nosso pendrive botável. Vamos então verificar como ficou o nosso pendrive. Vamos vir aqui nesse computador. E vamos dar dois cliques no pendrive. Então vocês podem notar que esse pendrive foi criado com sucesso com o novo Windows 11. Versão 24H2. Podemos fechar aqui o nosso rufus. Então você está preparado então para poder usufruir desse novo Windows 11. E deixar aí nos comentários o que você achou aí do nosso vídeo. O nosso canal vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas, truques e macete do novo Windows 11. Fui, tchau pessoal. E assim ficou. E aí